Ei, Sam, me ajuda com isso. Oh, e se for a única coisa a manter no túnel de pé? Então eu peço desculpa. Certo. Tá vendo? Tranquilo. É, dessa vez. É, dessa vez. firme pra você? Firme o bastante. Ei, cuidado extra com isso. Merda, lembra do cuidado extra? Valeu. Ok, tranquilo. Beleza. Garoto, a tempestade tá piorando. Como é que tá? Estamos prestes a entrar na caverna. A caverna? É, talvez a gente perca o contato. Não se preocupe muito. Certo. Vou deixar a luz acesa pra você. Certo. Já te ligo. Conseguimos. Um desvio e tanto. As copacas da Shoreline estavam bem do lado dessa caverna. É, mas acho que somos os primeiros aqui. Vamos. Por aqui. Bom que não comi muito de manhã. Estátuas bizarras do São Dimas, temos. Escadas esculpidas, temos. É, então acho que dá pra dizer que estamos numa caverna pirada. Ah, aquilo é uma porta? É, o que parece. Vem cá. Olha isso aqui. Pegajoso. Tem uma alavanca ou algo assim. Bom, vamos. Puxa aí. O quê? Pode ser uma armadilha. Mas você já tá nela. O que pode acontecer de ruim? Eu perder a minha mão. É só botar um gancho. Puxa aí. É, é um gancho. Tá, vamos lá. Sério? Olá, olá. Que decoração interessante. Para os que provarem seu valor, o paraíso os aguarda. Para os que forem falsos, um destino terrível os aguarda. Parece que o Avery era melhor pirata do que poeta. Isso. Isso não é do Avery. É, mas não pode ser ele. Quer dizer, o selo dele, mas... Tio morreu atacando a mesma frota de tesouro que o Avery. É, isso é o que as histórias contam. Se é mesmo a marca do Tio, significa que ele tá envolvido nisso de algum jeito. É uma boa pergunta. O que você acha que esses caras são? Os que são falsos, eu imagino. Acho que o Avery ou o Thomas Tilton querendo nos assustar. Ainda bem que somos caçadores calejados. Ainda bem. A ponte parece tão segura quanto as outras. Tá tudo bem, tá firme. Vamos. Essas pontes claramente não estão boas. Claro que estão. Pra um pirata? Nada mal. E aí... Isso. Olha lá. Bom, não vamos mais voltar para ali. Pelo menos não jogaram a gente num poço. Isso é elaborado. Não dá pra dizer isso. Achei outra alavanca. Tá, só vou tirar essa mão. Meu Deus! Será um experimento difícil? Um desistir? Mas o cara foi reprovado. Vamos fazer melhor. Tem alguma coisa lá no fundo? É um balde? Ok. E agora? E agora? Vou colocar de volta naquela coisa de roda. Vamos ver o que essas rodas fazem. Certo, acho que já entendi o que está rolando. Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando para Jesus, nosso bom ladrão Dimas e o ladrão babaca é Gestas. Bom, acho que a cruz branca é o Dimas. Então a preta é o Gestas. Então a preta é o Gestas. você agora está rolando para Jesus Há Bom, você podia tentar puxar a alavanca? Podia. Neita, Neita. Tem certeza disso? Eu, eu tava... Prontinho. E Sam, o Dimas estava à esquerda de Jesus? Está olhando pra eles pela frente ou pelas costas? Pela frente. Então é, ele tava à esquerda. Ok, foi isso que eu entendi. Ei, olha só. O balde se mexeu lá em cima quando você colocou o balde. Eu tenho um canal, um mecanismo até a porta. Ok. Então o balde em cima, deixa ele ali. O que só pode ser isso? Vamos descobrir. Vamos? Então você vai puxar a alavanca? Entra, olha. Acho que você conseguiu. Bem, viu? Não pirei picadinho sem neite moído hoje. Então, se era um teste, o que você acha que estavam testando exatamente? Como encher balde? Teria que saber sobre Sam Dimas que Avery e toda a sua tripulação deviam conhecer bem. Não foi um teste difícil. Talvez não seja só esse. Oh, cuidado onde pisa. Nossa, dá uma olhada nesse lugar. Certo. Eu acho que temos que subir até aquela ponte quebrada. Ei, vem aqui. Eu te dou um impulso. Tô indo. Ok, tem uma coisa pra você aqui. Usa isso pra alcançar aqueles apoios ali na parede. É uma boa. Vem comigo! Eles não estão querendo facilitar, né? Acho que era mais fácil quando as pontes e passagens não estavam quebradas. Acho que nos atrasamos uns duzentos anos. Vamos ver o que tem aqui. Ei, tem um teto baixo aqui. Cuidado pra... É, eu vou cuidar pra... Sério? Por aqui. Talvez por aqui. Tem uma luz vindo por aqui. Ah, catacumbas. Ah, isso faz sentido. Estamos embaixo da catedral. Não. Ah. Não. Ah. 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 Ah! Peraí, peraí. O quê? Escuta. Alguma coisa de bom nos dormitórios? Nada. Só algumas lápides engraçadinhas. Terminaram de escavar perto da sala capitular? Sim, senhor. Os sítios do noroeste também estão abertos. E o perímetro meridional? Ainda não. Demoraria um dia para levar o Gindash até lá. Najin. Vá em frente. Enquanto isso, vejam que conseguem escavar sem ele. Vou enviar alguns homens agora mesmo. Ótimo. Riff, alguma novidade nos manuscritos? Podemos falar a sós? Me avisem de tudo. Sim, senhora. Ficou sabendo? Acharam uma área incorporada embaixo da catedral. Eu soube. Você viu? Não. Por quê? Porque não sobrou muito quando terminaram de encontrá-la. Meus homens se passaram continuamente. Eles são como uns touros numa loja de porcelana. Mas avançaram mais em dois dias do que nós em meses. Avançaram. Não posso analisar entulho. Ok. Ok. Obrigado. Vou falar para eles te avisarem antes de tomar medidas drásticas. Ou podia falar para ficarem na deles até eu analisar as pistas que não foram explodidas. Não podemos perder mais tempo. Com todo respeito, acho que tenho mais experiência com essas coisas do que você. Já tentamos do seu jeito. Que nada. Você quer destruir esse lugar desde que chegamos. Eu queria roubar essa cruz muito antes dela chegar ao leilão. O leilão que eu não estava com os meus homens para cuidar dos imprevistos. O leilão era o jeito mais fácil de pegar a cruz. Então eu segui você e agora temos concorrência. Não achei que ele ia aparecer. Ou você queria chamar a atenção dele? O quê? E por que eu faria isso? Porque acha que precisa dele. Talvez precise. Mas eu cansei de tentar do jeito limpo. Se o tesouro estiver aqui, a gente vai achar. E se não estiver? Talvez seja hora de mudar de rumo. Ei. Não é pessoal. É claro. Aviso se aparecer alguma coisa. Vamos antes que eles explodam o tesouro. Ou que comecem a se beijar. Peraí. Acho que ela tinha razão. Sobre o quê? Sobre o Rafe tentar chamar sua atenção. Se ele não tiver nenhuma vantagem, que diferença faz? Não importa. Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada? Deve ser alguma câmara lateral, porque somos os únicos aqui. Não liga pra mim. É meio alto pra pular lá em cima, a não ser que você tenha um trampolim. Deixei no meu quintal. Ah, droga. Ei, você... você tem um trampolim? Quem me dera. Ah! Seja segura. A caixa subindo. Agradecido, meu senhor. Nossa! Com certeza estamos chegando perto da catedral. Oh, que sobrou dela. Eu vou te contar. Isso é bem mais sofisticado do que eu esperava. Eu também. Deve ter levado anos pra construir. A ponte já era. Temos que achar outro caminho. É tudo ou nada. Que bom que você não pesa mais que a caixa. Ok. Pronto. Vamos prender nossas cordas nisso. Acho que sim. Tוב. Entendi. Tô. 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 Quem precisa de pontes? Não sei, viu? Até que gostaria de uma ponte. Bom, não dá pra ir por aqui. E aí, como nós passamos? Por aqui. Ah, é isso? Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Nathan, olha a sua volta. Minha nossa. Isso deve ter sido outro teste, mas tudo acabou sumindo no oceano. Acho que agora o teste é... como os diabos vão chegar do outro lado. Vamos lá. O que é isso? Quem segura deve funcionar Vale tentar Bem, vamos nessa Ei, caneta, para! Você não vai conseguir, tá muito baixo Vou fazer peso, vai! Consegui! Beleza! Ah, agora! Mas e eu aqui? Bem, deixa eu dar uma olhada Ok, ok Vamos pra aqui Dá uma olhada nessa máquina Sabe, isso faz a gente apreciar mesmo a construção da máquina Tô convencido É, me dá um segundo Ok, achei algo pra fazer peso na caminó Excelente Essa faz do que eu Eu não sei não Mentira Gravidade zero legal Ah, merda Beleza, valeu Mais um teste terminado A essa altura prefiro encarar outra armadilha A essa altura? Eu espero que já esteja no fim disso Vamos! Ok, ficando meio dramático com as estátuas aqui Sério? Pra que decorar um túmulo de tesouro? Vou criar testes elaborados Ah, não me acostumo com isso Outra cruz Pelo menos essa tem algumas jóias, né? Perê, perê, não Toca Quê? Por quê? Olha pra ela A única coisa valiosa nessa caverna Certo É outro teste Ganância É Ou falta de Ok, então É, vencer as moedas Tem certeza? Acho que sim Acho que sim Serve Bom Só uma Ganância Entendi Que não serve de armadilha Nossa Reconheceu o formato? É Madagascar? Olha Essa estrela aqui É a Baía do Rei Exato Filho da Mãe Ele tá zoando a gente Do que tá falando? O Avery Ele tá zoando a gente Era pra estar aqui, mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo a Baía do Rei, ótimo, mas depois Polo Norte? O espaço? Nathan Para os que provarem seu valor O Paraíso os aguarda Ele... Ele tava recrutando Quem tava recrutando? Avery tava recrutando Recrutando pra quê? Droga Vocês fazem muito barulho, senhores Armas no chão Devagar Ainda tô te devendo da última vez Me jogar pela janela, não bastou? Riff Riff, responda Tô no cemitério Eles passaram por aqui É, eu tô com eles agora O quê? Tá onde? Volta pra catedral Segue os buracos Eu já tô indo E pelo amor de Deus, não atira neles Melhor se apressar então Baía do Rei Sim, mas a... Onde é na Baía do Rei? Vai precisar daquela cruz pra descobrir Mas... Só duas pessoas podem explicar como usar Deixa eu adivinhar Vocês dois Bom, se quiser deixar pro Rafe Vai ter que esperar muito Desculpa aí Não tô aqui pra negociar Traga um crucifixo Não é um crucifixo O quê? Bom, tecnicamente um crucifixo é... É uma cruz que... Quer saber? Deixa pra lá Não ponha a mão! Você parece de suribilidade A Crianon O de monte de miro Um Bate Nathan! Cadê agora? De tudo? Beleza! Nathan! Não vou bem! Não tem que ser essa causa! É minha chance! Vamos, vamos! Vamos! Gostou dessa! Fica aí! Qual plano? É uma opção! Vamos, vamos! Temos que subir para sair! Vamos nós! Nathan! Vamos, está pronto! Temos que subir para sair! Vamos nós! Vamos! Não! 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 Eu vou fazer você se arrepender! Nathan! Nathan! Não! Fica quieto, tá bom? Vamos! Não! Não! O que você está fazendo? Não! Não! É uma opção! Não! Que merda! 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 que merda!